Os dragões de verdade a serem enfrentados só se observa de um certo nível de consciência. Por enquanto, todos passam despercebidos. A partir de um lugar determinado de consciência, é que se pode, então, se travar a luta. A vida espiritual, para, de fato, então, começar a transcender na casa da vida, da grande vida. Por enquanto, todos permanecem na lagoa, presos por diversos grilhões, como, por exemplo, a crença em dois poderes. A crença em dois poderes é como se fosse uma serpente ao contrário. Não a que morde o próprio rabo. Não estou falando do símbolo serpentino que move o mundo. Estou falando de um outro símbolo nefasto. O grito que um tem que dar não deve ser dado por outro. Então, não espera-se nada do outro que não venha de si mesmo. E esse mundo que você vê é completamente ilusório. É uma realidade criada por cada um. Pode-se dizer assim. Uma pessoa enxerga, mas não enxerga. De certo modo, dependendo de como enxerga e das crenças que usa, dos óculos, de forma de crenças que usa, para ver o mundo, não está enxergando de verdade. Está completamente alienado. De dizer isso me custa muito. Me custam muitos ataques energéticos. Mas Deus é tudo. E eu estou integrado na presença do meu Pai, que está ao meu lado. E está à minha direita. E está no centro O Senhor é a minha luz E a minha salvação Não terei medo de nada Nada devo mais a este mundo Todas as questões relacionadas a dívidas deste planeta são resolvidas e dissolvidas nas leis e ordens divinas. Este corpo está se restaurando em ordem divina. E está no centro E a explicação eu terei que deixar para depois, porque enquanto estou na vida, não tenho o que explicar. Todos temos garras, todos temos garras, porque precisamos nos defender, todos temos um sistema imunológico, porque precisamos nos defender, mas ao mesmo tempo, todos convivemos com os nocivos dentro de nós. E os nocivos, as bactérias são um exemplo de nós. E nós temos que aprender por onde caminhamos. E nós temos que aprender por onde caminhamos. E nós temos que aprender por onde caminhamos. Things assim. Tão preguiçosas. Tão preguiçosas, perversas, malignas, intemperadas, imprudentes... Do outro lado da eloquência, bem na ponta, uma coisa completamente abissal, monstruosa, caída, debruçada sobre um penhasco gigantesco, com um monte de larvas embaixo, como se fosse alguma coisa que não dá para explicar, porque explicar também às vezes significa sentir e a pessoa morre se for fazer tudo isso. Um comentário no meu canal do YouTube, em cima de um vídeo que eu estava me recuperando de uma experiência de quase morte, eu fiquei olhando para isto como se fosse um grande desafio, uma serpente que pulou na minha frente. Eu fui ao comentário e escrevi, antes de excluir, me diga o que você está fazendo aqui. Essa foi a minha pergunta no comentário, a minha réplica, porque quando você observa determinadas coisas, você tem que observar a energia que está transitando. é uma coisa sua, ela está aparecendo nas suas emoções, pela tela do espaço, está se manifestando através de uma pessoa. A pessoa não tem nada a ver, é um veículo de manipulação, está com a vibração baixa e pegou, e propensa também a ficar sempre na vibração baixa. Precisa tocar a luz. Então eu não estou me referindo a Joana ou a Maria, que escreveu aquele comentário, seja ela quem for, que Deus esteja com ela, que sempre está. Não, estou me referindo a essa energia que está aparecendo, essa situação, problema na minha vida. O que será que esse símbolo quer me dizer? Um comentário tão perverso, violento, maldoso, quase tombei quando olhei assim, mas continuei de pé porque a vida em mim não deixa mais eu cair. E no final descreveu que não aguentava ver alguém dando uma de ser poeta. E ainda não sei o que, medíocre, mas uma outra coisa, que não explica tudo, que não explica tudo que veio explicar. Foi mais ou menos assim, uma espécie de final de texto nos indicando, pela análise do texto, uma revolta muito grande, uma coisa que parece que a feriu profundamente em golpes mortais. A verdade é que eu sou um poeta e morrerei por causa disso. É simples. Você é uma pessoa brilhante? Vai morrer por causa disso. Você ama? Vai morrer por causa disso. É muito simples de entender o incompreensível. Mas a alegria de viver sabendo que é um poeta, eu não vou te contar porque seria desnecessário, perderia muito tempo, porque nem eu compreendo. É uma coisa tão monstruosa e, ao mesmo tempo, uma rosa. Então, todo aquele que está no mundo, todo aquele poeta que está no mundo, ele está porque precisa de equilíbrio. Ele não é dele. Ele não ganha dinheiro para ele. Ele já sabe. Ele já sabe que ele usa as coisas, mas as coisas não o usa. Ele já sabe que ele usa todas as coisas como sagradas, mas que nenhuma faz uso dele. Ele passa por cima das águas ou emoções. Transita pelos leões ferozes e pelas serpentes venenosas. Ele caminha pelas larvas do vulcão. O poeta é o pruxo. O poeta é a vida que, embora sangre, ela precisa ser simbólica, embora maligna, como muitos acham, é a grande mãe que abre as pernas e a gente pula. É a grande mãe. Pula como se fossem sapos ou então rãs no meio do mundo. Porque se a gente soubesse de verdade, se a gente tivesse a coragem de saber que dentro da gente está a vida, a gente sairia rápido dessa corja. Agradeçam todos os dias o fato de olhar, de enxergar, de ter um corpo, um cangaço, às vezes, porque se destrói tanto com negatividade, quando sou capaz, quando a vida é uma merda, quando sei o que. Porque isso, às vezes, a gente diz... Ninguém diz direto a vida não presta. A gente se diz nas entrelinhas, nas atitudes, não nos atos. E depois não compreende porque chega a doença, porque chega a escassez, porque chega tudo. E antes que me perguntem, eu não preciso ter um milhão na conta para falar de riqueza, porque riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza tem a ver com um estado de consciência, que tem a ver com prosperidade, amor, sabedoria. E isso uma planta tem, isso um cachorro tem, ora pois, então todos têm. Só é preciso compreender de riqueza, riqueza ligada a dinheiro, no sentido... Escute aqui, você tem tantos milhões na conta, e você morre de infarto por causa deles, por quê? Riqueza não tem nada a ver com isso, querido. Porque ali houve uma inversão de valores, então eu vou dizer a todos, peguem o poema de Vitor Hugo chamado Desejo e descubram, leiam tantas quantas forem, às vezes necessárias, até que vocês sintam no coração o que ele quis dizer ali sobre ser possuído pelo dinheiro. Sobre ser possuído pelo dinheiro. Então prestem atenção, não se está dizendo que a riqueza é inadequada, pelo contrário, estou dizendo que é um estado da mente, que quando você o atinge, o dinheiro flui de forma livre, mas ele passa por você e foda-se, ele não está mais lhe dominando, porque se amanhã você tiver a ameaça, de perder todo ele, você vai perder, você perde e adquire tudo de novo, quantas vezes forem necessárias. Aí sim você está compreendendo o sentido da consciência plena da riqueza. Ora, ora se eu vou me preocupar com riqueza, no sentido de acumular milhões, me preocupando apenas com o meu nariz, produzir milhares de coisas para me colocar dentro, durante quanto tempo, se apenas um caixão vai me caber, vai caber ao meu corpo, no dia, naquele dia, terrível que ninguém quer saber dele, mas que chega. Se pelo contrário soubesse, procurasse conviver com a ideia de que a morte está do lado o tempo todo que tem um caixão esperando, seria muito mais fácil, muito mais fácil lidar com as coisas da existência, com a angústia de existir, com a angústia de existir. Ah, meu amor, estar no mundo é apenas isso, é o máximo da vida, eu não sei dizer outra coisa, eu não sei viver outra coisa e eu não quero menos. Daqui a pouco eu vou embora e eu acho que viver é uma coisa completamente adequada e possível, mas que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, um dia essas palavras estarão apenas escritas na tela de um papel e eu não estarei mais aqui. Mas, meu Deus, Micei-liade, como bem dizia, sagrada é a função de dar sentido. Estava certo, como tantos outros, Sócrates. se você passar um segundo que quer que seja, olhando nos olhos de alguém que não seja de verdade, você se retira e se pare de fazer esse tipo de coisa, porque está perdendo tempo, que não vai ganhar mais. você nunca viu uma pessoa viver duas vezes aqui. Você escutou algumas histórias sobre A e B em um contexto X, numa época tal, uma coisa que você não sabe. Então, a realidade está dentro de cada um e está no exato momento. Você só tem essa vida, você só tem essa chance de sorrir plenamente. Agora, sem essa frescura, sem essa bobagem de preconceito, de tom de pele, de olho grande, de olho pequeno, de pipipi, de popopó. Isso é tão podre! Podre! Podre como todos vão ficar! Horríveis! Intragáveis! Irão morrer intragáveis! Irão ficar intragáveis! Por que ninguém consegue chegar depois que o defunto está daquele jeito? Por que não parar um pouco para perceber a leveza do ser? Para perceber a beleza? Quanta coisa ridícula tenho visto nesse mundo! Quanta perversidade! A maior perversidade desse mundo que eu descobri. Você sabe o que é, Valentino, querido? Eu vou até chamá-lo nessa coisa aqui, nessa prosa. A maior! E a falta de enxergar o amor dentro da gente, lá na coluna vertebral, a nossa mãe, energia serpentina. O amor precisa subir. Você nunca viu uma rosa germinar e ficar embaixo da terra? Ela sobe naquele talo, como se fosse uma louca e se abre inteira e fica ainda com uma cor vermelha, rosa, várias cores? Por que a vida se arranganha? Se arreganha? Por que a vida se abre? A gente se abre inteiro. Se a mulher não se abrisse, se a gente não se abrisse, nós não estaríamos aqui. Existiu uma pessoa, uma mulher que se abriu. Ela teve que se abrir. Ah, você não quer saber disso porque é feio, nunca foi perguntar. É isso que eu tenho a dizer. Uma pessoa morre pela alegria de viver e de fazer aquilo que é belo. Leonardo da Vinci, Leonardo Fibonacci, Oscar Wilde, de dentro de uma prisão, Balzac e tantos outros. Assim como eu, assim como você, como qualquer um de nós, não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. A ponto de achar que a vida é tão pequena que não pode nos suster, é tão pequena que não pode nos dar a capacidade de inclusive envelhecer e morrer com alegria, de ter vivido, de ter gozado plenamente da coisa. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Amando. Não fingindo que ama. E eu não estou dizendo amar o outro. Eu não preciso que ninguém me ame. Eu não dependo desse amor. Eu estou dizendo para você amar a você mesmo.